Olá, aqui quem fala é o Coelhinho da Páscoa e eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Vai ter Páscoa sim! Eu e meus ajudantes estamos liberados para levar os ovinhos para todo mundo. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com o coronavírus. Vocês podem nos ajudar? Para eu conseguir levar os ovinhos de Páscoa até vocês, eu preciso que as crianças façam três coisas. Número 1, tem que ficar em casa. Número 2, tem que lavar bem as mãozinhas. E número 3, tem que se comportar muito bem, combinado? Então está tudo certo! Eu estou chegando com muito chocolate para vocês. Uma Feliz Páscoa! E aí